anel de raio, essa eu usei no segundo jogo mas tem troll também, pior que tem troll portal, da onde eu vi os cara 3 portas aqui, uff é sério? é sério? tem que ter uma pegadinha aqui, tem que ter uma pegadinha não pode ser tão fácil assim, é fácil assim mesmo? não, 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 não é pegadinha cadê as câmeras? com certeza tem uma câmera aqui esse aqui talvez nem consiga usar, mas voador por trás, realmente tem aqui dois voadores se eu não tem melhoria guardião então não adianta nada ter que colocar você que você vai tomar wipe bonito a mola já coloquei acho que vou ter que colocar um anti voador pra dar uma ajudada aqui também já que provavelmente vou usar só mola e barricada aí espinho pra combar e lança chamas negócio de empurrar será que eu vou conseguir usar o negócio de empurrar? hummm meio difícil hein é, não vai dar pra usar o negócio de empurrar não isso daqui esse daqui dá um dano bom, dá pra colocar nesses tetos aqui então pra começar, deixa eu ver da onde pode ir o voador né, é importante daqui daqui não parece que venha não o voador normalmente aparece com uma margem aberta pode ser dali ó olha só, olha esse high ground pro arqueiro, que coisa linda ah, pra que usar besta velho? não precisa não queria que tivesse uma armadilha assim, pra automática esse é muito legal será que eu morro? não, to bem por que eu perdi vida? caindo aqui? ah, jogou, pelo amor hein meu hummm tá, vou fazer um corredor da morte aqui depois deixa eu ver quantos cabem aqui, um, dois, três, quatro, cinco tá então, vamos começar na real essas duas aqui da ponta acho que nem precisa não precisa não é que não tem espaço voador, deve ser ali onde eu falei mesmo é que não tem espaço voador, deve ser ali onde eu falei mesmo tá, esse aqui eu vou deixar vivo pra ele vim testar aqui né esses dois encaixem, vamos testar um negócio rapidinho importante, importante pisa aqui ó ok, você pisa aqui beleza, tá funcionando só pra testar só né, importante gente vou só pegar um só pegar um no copoês e aí e aí e aí e aí e aí e aí Para que nem tem onde colocar a gente já era, se os caras vêm aqui e se colocar aqui eles não acertam nem furando Ah, eu acho que pelo portão não, velho, o aérea em tower defesa aqui pode foder, se vier pelo portão está errado Tá, vai quebrar outro negócio ali agora, por que que tem um cadáver que está dando aqui Ahn... Eu estou pensando em seguir expandindo a funilância só para eles não espalhar muito e continuar jogando só para os lados Mesmo porque não compensa colocar a mola aqui, porque depois fecha esse arco aqui, né É melhor gastar só em 3 aqui Na real acho que está na hora de gastar um pouquinho com a tecelã, cadê a tecelã? Essa aqui, que melhora meus seguidores, muito melhor O outro lá não presta não Essas porra de orc zumbi, não gostou de nada Venham, venham Vem daqui mesmo Nossa, então dá para colocar antivoador Maravilha Nossa Antivoador e anti-aérea, mais bonito lá Maravilha Dá para colocar nesse tetra aqui E continue assim, por favor Nossa, 7 A gente coloca aqui A gente coloca aqui Na verdade, pera aí Eu sei que essa parada não dá muito dano, mas vou ajudar a dar uma ajuda para os arqueiros Puxa 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 A gente ativou sozinho do nada Achas que conseguirão derrotar o rei dos gargalos? Sou especialista em buracos apertados Vamos Beleza Terminar de melhorar aqui Flash de fogo Aceitar E tome mais Molas Está muito ex Cadê o desafio jogo? Cadê o desafio jogo? Cadê o desafio jogo? Cadê o desafio jogo? Desafio, desafio Me mande o desafio 45 kobolds não é um desafio E aí O que é isso? O que eu me lembro que minha armadilha estava pegando unidades pesadas no primeiro jogo, não sei porque não ia estar mais. Na verdade ia colocar outro chairo. Nessa primeira porta dá para colocar um pêndulo muito alto, não dá. Só ali que dá. Tem essa ali que você estiver falando. O cara que bicho passou. Tá bom. Como é que eu nem desci lá? O que é isso? 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 Deixa eu ver se eu colocar um aqui e depois colocar um aqui. Eu coloco um aqui e faço outro gargalo depois. Pode funcionar. Aí a gente faria outro gargalo aqui com essa parte do meio aqui. E aí... mais uma mola para cá, uma mola para cá e agora que eu faço armadilha de dano. Tá bonito isso aqui, hein? Não queria falar nada não, mas... Tá bonito. Certo. Tanto é erradora aqui, adeus. É. Vamos lá! Vem! 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 Deixa eu virar uma sem você atirar pra ver o que dá. Então com um voador é difícil. Vem! Passa muito voador! Tem que ajudar! É. Dá logo mesmo eu deixo. Gostei! Talvez na próxima da pra deixar. Vou colocar mais anti-aéreo aqui. Vou tentar não ajudar nessa, vamos ver o que acontece. Pode dar ruim, mas vamos embora. Tem bastante anti-aéreo, tem arqueiro lá em cima. Se você ver que está dando ruim, eu vou ajudar. A gente desplaça muito aéreo, por exemplo. Vamos lá. É, tá então? Tá aí, bonito. Muito bonito. É, esse ogro ali acho que eles não matam não. Tem que ver que ele está quase morto. Tá certo? lighting Mudou 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 Acabou né, infelizmente. Vou mexer duas caveras de novo porque o jogo tem um câncer de me nerfar, a baliza é automática, outro anti-aéreo aí, mas não é muito bom. A gente testou já no 2S, se eu estiver enganado. Escalada. O jogo já me conheceu, já colocou dois arqueiros. Vou colocar mola que é meio difícil porque vai jogar isso para o outro lado, eu posso jogar isso para baixo com mola. Não tem voador nessa. Vamos botar essa baliza para ver se dá bom, eu usei ela uma vez só, vamos dar outra chance para ver se presta. Arqueiro, mola, já tenho um anti-aéreo, incinerador, espinho, barricada, acho que vai ser melhor de empurrar para derrubar eles. Não tem lugar muito bom para empurrar não, esquece. não tem lugar muito mais. Paladino sinistro, né velho? Hummm... Olha como é que é o teto, é todo aberto esse aqui. Tirando essa parte aqui, né, que eu acho bem difícil que eu vou conseguir usar para alguma coisa, a menos que é uma funilha aqui. Mas tem essa parte aqui do teto também, né. Coisa do peso, o peso é barato, talvez ele seja útil. Hummm... Tá, como é que funciona você minha querida? Vejo que você tem um arco aí de ataque, mas não parece muito alto. Ah, eu tô pensando em fechar um lado, mas tô analisando o que eu quero fazer ainda. Não basta só jogar, né, tem que fazer um meme. Hummm... Pra fechar aqui eu gastaria uma... Considindo aqueles anandés aqui, né, que eu acho bem difícil. Mas enfim, uma, duas, três, quatro, cinco ao todo. É, sai caro pra bloquear isso aqui, velho. Sai bem caro. Se eu fechar aqui em cem eu gasto menos, né. Uma, duas, três. Tá. Fechado não tem sapeador, né, pelo que eu me lembro. Então não vai ter gnoll pra explodir minhas coisas. Aí... Desse lado aqui a gente pode jogar eles pra baixo. Opa, acabaram de ter essa alta rota pela escada aqui. Acabei de ver. Passou um waypoint no meio dessa escada aqui. Então se eu colocar um bloqueio aqui... Agora ele tá indo por baixo, beleza. Se fechar um lado dá pra obrigar eles a ir pro outro lado? Sim, eu já fiz isso. Aí aqui, como eles vão ter que vir por aqui, a gente pode fazer um corredor de dano. Mesmo assim... Tá... Acho que eu vou aproveitar já pra bufar os arqueiros, já que a primeira wave é mais de boa. Vou gastar já aquilo que eu puder pra depois só pegar suas de fogo. O importante é que eles se curem. É isso aí, velho. Vamos ver se a estratégia funciona. Vamos ver se a estratégia funciona. Vamos ver se a estratégia funciona. Vamos ver se eles estão voltando mesmo, né? Aqui parece que estão. E eu tomando flecha. Sim, mola é uma boa aqui. Pra jogar pra cá. Pra frente. Jogar daqui pra cá não dá porque é espaço pro outro lado. Mas dá pra jogar... Aqui Sucesso É 1500 pra melhorar o negócio dos arqueiros Então Vamos gastar com mais arqueiros Já que não da pra melhorar agora Deixar 6 arqueiros ali Com melhoria eles vão ser bem úteis E atualmente Um O que é isso? Mas já dá pra jogar daqui também, aproveitar um pouco o dano né No próximo momento que eu pego melhoria Vou colocar o barista aqui velho, será que funciona pra se ajudar os arqueiros? Vamos testar Espero que eu não atrapalhe eles Espero que os Valdor vão vir aqui do meio Agora... Tesselam Palazzo de fogo Duas balistas Não, não precisa funilar não Tá de boa assim Aqui eu gostaria de jogar os orcs pra cá também Escrevi do outro lado, assim a gente já mata uma boa quantia Hummm Aqui não dá pra colocar nada de dano né Só nessa parede aqui se eu tiver dinheiro Ainda assim não vai pegar a escada toda, então não compensa Manda bala Tem um flash de fogo agora Eu nem vi essa barista chido de dano aqui velho Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver Eu não tenho que ver Um 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 Dá pra colocar uma balista aqui... até dá Deixa eu descer senão eu vou tomar dano aqui né, melhor evitar Eu tenho que colocar uma barricada só pra proteger a minha arteira, caso alguém mete o louco de vir aqui Eu sou nenhum voador não né Ele desistiu da vida pelo visto Até matarem ele Eu ainda não fiz dano aqui, então agora vou colocar peso, peso, peso Mola, joga o nariz pra baixo É aí que ficou feio, tem que arrumar Ah não, vocês não mano O bicho chato que é esse gnome Tocando meus arqueiros Mata todo mundo Mata todo mundo As cara quebrou aqui por nada Não quebrou ainda pelo menos O que fazer pros gnome que vêm aqui encher o saco Slow é uma boa, se demorar pra subir lá os arqueiros talvez sigam matar eles Mas usar aquilo lá em cima seria melhor mesmo Até eles chegarem lá Mas eles chegarem lá muito rápido de qualquer jeito Tem mais vezes eles tentarem subir lá e... Explosir no cristal, então... Muito arriscado Vou fazer uma linha de dano aqui Na escada que a gente... É, eles estão aqui pelos paladinos Vamos ver... É que tem aquele aqui que eu não consigo vender Vamos ver se dá certo Aqui em cima tem menos espaço que lá embaixo Vamos ver se dá certo Vamos ver se dá certo E daqui... Aumenta o big brain, vamos lá Você pega três espaços né? É isso aí... Três espaços... Três espaços... Isso aqui já vai dar uma ajudada em segurar os gnome Vou colocar o desloque também Aí sobe só pra um lado, obviamente Mas é importante que segure de algum lado É, eu vou arrumar isso depois pra soprar fogo pra cá É melhor Aqui, vou focar lá Vamos lá, seria minha cobaiela, bro Achei que eu tinha passado 1 Achei que eu tinha passado um Ah, eu tinha que ter esse negócio aqui 5 É, assim a gente tá dando no No corredor sinistre aqui Vamos lá. Gosto aqui do Barulhink da balista, tem que admitir, o Barulhink da balista é bem legal. Vamos lá. Os pisos que eu coloquei aqui estão matando o Gnoll do outro lado. Vamos ver que matou desse aqui então vou colocar do outro lado também, se funcionou. Com o tanto que funcione a gente deixa. E sim, já estou tomando penalidade provavelmente por causa do tanto de armadilha que coloquei. Mas tower defense eu adoro colocar o quanto mais coisa eu conseguir. Não ligo. Eu peço em cima da barricada para pegar alguém para o ar. Eu quero que pegue antes. Eita, eu gosto de colocar um monte de armadilha. Quanto mais armadilha mais engraçado fica para jogar. É, ela faz assim. Onde que vai todo o dinheiro que sobrou no final das missões? Para o paraíso fiscal. O que vai todo o dinheiro que sobrou no final das missões? O que vai todo o dinheiro que sobrou no final das missões? O que vai todo o dinheiro que sobrou no final das missões? Vem eles. E toma! Ok. E aí, beleza. Hummm... Pois é, também acho que o modo de desafio que encaixar é melhor isso Gnoll pra caralho Passa uma wave só de Gnoll De foder Boa paladino Boa paladino Boa paladino Boa paladino Boa paladino Boa paladino É, tem que fazer estrada né, pera onde os caras vão passar pra atacar o portal se não tiver estrada É ai que o dinheiro do imposto das bagaça entra Boa paladino 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 Apareceu? Toma! Dança, gatinho, dança! Unlimited balista! Não sei se você acertar alguém, mas vai lá, boa sorte! Na real, tira essa ultima que eu coloquei, que tem duas de cada lado, e aqui a gente coloca slow O problema é só de balista, quando? Mó cara, mil cada uma Vamos tentar só assistir e apreciar A porra Nós deitaram o ogro como se fosse nada Sim, eu criei minha primeira submetralhadora medieval É bom dar stunlock nos outros, não é? É bom dar stunlock nos outros, não é? Não é? É bom dar stunlock? É bom dar stunlock nos outros, não é? É bom dar stunlock nos outros, não é?